Uma entrevista de bate-papo cultural agora com a Adriana Araújo, que é documentarista. É com você, Tamar Campos. Eu vou bater um papo gostoso aqui com a minha colega de antigamente. Assim, não vamos dizer muito tempo atrás, né? É verdade. Adriana, tudo bom, Adriana? Tudo bom, Tamar. Que prazer estar aqui com você. Ela falou muitos anos, mas a gente não pode contar esses anos. Pouco tempo. É, pouco tempo. Mas que boa. Eu tô feliz de te ver, de te encontrar e estar aqui no Piauí falando um pouquinho do trabalho que eu tô fazendo fora do Piauí, né? Pois é, eu tô aproveitando aqui, porque ela já tá indo embora. Então eu tô pegando ela aqui pra ela contar um pouquinho pra gente dessa trajetória, desse sucesso que ela tá fazendo em São Paulo. É piauiense, mas mora em São Paulo. Conta um pouquinho pra gente, Adriana. Olha, eu sou piauiense, eu moro em São Paulo, mas eu amo o meu Piauí. É tanto que, por exemplo, a primeira coisa que fizeram comigo quando eu cheguei lá, que eu apresentei um programa de vendas, um programa musical, foi me levar pra Fono, né? Então, eu fiz três anos e meio de Fono. Quem é Fono sabe o que eu tô dizendo. Quando eu vinha de férias, ela dizia assim, Adriana, pelo amor de Deus, não vai de férias, porque quando tu volta... Volta, perde tudo. Meu trabalho foi por água abaixo. Mas eu realmente não consigo perder o sotaque e nem perder o amor que eu tenho por essa terra, apesar de estar 15 anos fora daqui. E não perder o humor, né, gente? A Adriana começou lá, num programa de humor. Conta um pouquinho pra gente. É verdade. Aconteceu uma situação onde a vida da gente tem que dizer assim, tome uma decisão. Então eu sempre fui artista aqui, eu trabalhei com educação com a professora Cecília Mendes, porque eu tenho uma grande gratidão. Eu trabalhei no Balé da Cidade com o Cid, também tenho grandes gratidões. Dancei no Elie Batista, fiz um trabalho que eu considero meu trabalho de base, pra que hoje a minha empresa em São Paulo consiga desenvolver e fazer o que ela tá fazendo lá, graças a Deus, bem e dando certo. E eu cheguei lá pra fazer um projeto de implantação de um canal de TV, que chama TV Século XXI, através do Padre Eduardo. E quando eu cheguei lá, as pessoas me achavam engraçada, porque eu falava bem aí, bem aqui, bem com lá. E quem fez essa ponte comigo foi meu amigo Enes Gomes, que é um músico maravilhoso e um humorista nato, né? Nasceu em Piripiri, eu brinco com ele e com o João Cláudio. Eu digo, olha, o sangue de Piripiri faz o povo rir, não é possível. Então eu realmente comecei como humorista lá, que foi uma novidade pra mim, era algo novo, mas tava muito na minha veia. Então quando as pessoas diziam assim, você é engraçado, eu digo, mas eu nunca fiz humor antes. Mas eu falei, olha, vamos abrir a portinha e se jogar, que o negócio vai dar certo. Você é naturalmente artista, fica engraçado. É verdade, a gente se lançou e aconteceu, eles achavam muito engraçado. E nós fizemos 70 episódios do SOS Alegria, depois eu passei a dirigir o programa, eu comecei a gostar de outras coisas e estudei, enfim, câmera, edição, pós-produção, alguns programas de arte, arte em 3D, flash, fiz programa de humor, programa infantil, programa musical. Mas a música é algo que me fisga, né? E depois da experiência dos clipes, eu fiz um projeto musical que chama Arena do Som, e que é um projeto hoje, Arena do Som DVD, onde eu gravo DVDs. Tem os documentários, que é algo que eu amo fazer. Você já rodou o mundo inteiro, né? Só pra um lado e pro outro. Eu falei com você antes, eu sou meio camaleoa na hora dos documentários, porque eu acho que cada viagem que você faz, você aprende um pouco mais do costume. O Oriente Médio pra mim era algo que eu só via assim, tem guerra. E hoje eu vejo que não é só guerra que tem lá, lá tem uma essência, tem pessoas muito humanas, tem mulheres maravilhosas, que a minha ideia é que elas eram submissas, e hoje, andando como elas, quando eu tô lá, eu incorporo, né? Ando, ando de burca, como a comida deles, só não falo a língua, porque enfim, não dá pra aprender em tão pouco tempo. Mas eu tento me incorporar naquele universo, pra que eu saia de lá com aquela experiência vivida do que é o dia a dia deles lá, né? Isso a parte de documentarista, eu tenho uma parceira maravilhosa que chama Adriana Sanches, ela é uma sanfoneira, e nós duas estamos num projeto que chama, esse é a apresentação, chama Adriana Música pelo Mundo. Nós fizemos uma aventura de viajar ao mundo, as duas, trabalhando como câmera, cinegrafista, editora e tudo mais, onde a gente utiliza o que a tecnologia favorece pra gente, e faz experiências musicais com pessoas de outros países. Em Buenos Aires nós tivemos uma experiência maravilhosa, Moçambique, outros lugares do Brasil, e esse é um projeto que eu tenho muita vontade de trazer e fazer aqui no meu Piauí. Eu quero que você me diga, todo mundo quer saber, o segredo pra fazer tudo bem feito. Como é? Qual o segredinho que você tem? Tudo que você faz, você faz bem feito. Eu vou te falar qual é o segredo. No começo as pessoas falavam isso, eu dizia, ah, não tem segredo. Tem equipe. Ninguém faz nada sozinho, sabe? Eu sou muito grata à equipe que eu tenho, desde a mulher que limpa o palco pro artista chegar, ou aquela pessoa que chegou mais cedo e fez o cafezinho pra esperar a gente no escritório. Essa equipe, ela faz a diferença. Na hora de viajar, na hora de... eu prezo muito pelo bom humor. Eu acho que o empresário, ele não dá emprego, ele dá oportunidade. Quem se emprega são as pessoas. E é muito simples. Contra o resultado, não existe argumento. Deu resultado, nós estamos juntos. Não é difícil pra você morar longe, essa saudade da família? Como é que fica esse lado da Adriana? Olha, Tainá, todo mundo diz assim pra mim. Você já se acostumou? Eu costumo dizer assim, eu me acostumei com as coisas boas. Com as ruins eu não me acostumo nunca. Eu ainda sofro no frio. Tem coisas em São Paulo que são maravilhosas. E as coisas maravilhosas me deixam muito feliz. E tem coisas lá que não são boas. O trânsito é ruim, a violência é ruim. Isso não me deixa triste, me deixa infeliz. E tem coisas aqui no Piauí que são típicas do meu Piauí, que jamais eu vou ver em lugar nenhum do mundo. Uma coisa boa quando eu viajo é que eu volto dizendo assim, que bom que eu sou piauiense. Às vezes, quando a gente tá aqui, só aqui, a gente vive aqui e reclama de coisas muito pequenas. Quando a gente vê o mundo lá fora, a gente sabe valorizar o quanto esse lugar ainda tem muito a dar. O quanto as pessoas daqui são competentes e são cheias de criatividade. E tem muito a oferecer, não só pro Nordeste, mas pra outros lugares do Brasil e do mundo. Quando a gente trabalha, minha filha, a coisa acontece. Meu marido aqui disse assim pra mim, quando é que você vai se aposentar? E eu falei pra ele, nunca. Porque quando terminar... É a última coisa que você pisse. Quando terminar tudo isso, eu vou inventar outra coisa, outros projetos, porque eu acho que eu vou ficar uma velhinha gagá, pulando de paraquedas, fazendo esportes radicais, enfim. Eu acho que é por aí. Gente, é uma referência pra gente. É um prazer enorme estar conversando com essa pessoa e ver como ela está aqui maravilhosa, com tanto sucesso pra mostrar pra gente. E o inside, como sempre, é claro.